Há 30 anos, Lucinha Lins vencia o festival MPB com a canção Purpurina, mas o público não gostou do resultado. Apesar das vaias, Lucinha Lins soltou a voz. É realmente surpresa, eu não sei o que dizer, desculpem, não dá. E agora daqui pra frente, pretende participar de outros festivais? Não. Por quê? Porque é muito difícil. Se você pensa que vai me seduzir, se você pensa que vai me arrepiar, pode ser, mas eu sou feita por purina. Se a luz não me ilumina, não há jeito de brilhar.